O Vem Pra BH é um movimento para divulgar e fomentar toda a cadeia produtiva do turismo de Belo Horizonte. E quando a gente fala da cadeia produtiva, a gente está falando dos atrativos turísticos, dos restaurantes, dos hotéis, da área de eventos, porque é uma cadeia composta por muitos profissionais e muitos prestadores de serviço e todos eles estão ali também para incentivar a vinda de turistas para conhecer a cidade de Belo Horizonte. E olha, nós estamos assim num momento muito favorável, estamos com muitos eventos na cidade de BH. Pois é, Cris, a gente estava conversando antes, você estava falando que estava com maior dificuldade de conseguir hotel, porque os hotéis estavam todos cheios, né? Sim, nós estamos com uma excelente ocupação hoteleira. A questão dos eventos aqui em Belo Horizonte estão bombando. Outra coisa que está sendo muito bem avaliada é o nosso aeroporto, que faz parte da infraestrutura, a gente vê a rodoviária com melhorias contínuas e isso tudo vai favorecendo o turismo na cidade. Assim como toda a estrutura de hotéis, de restaurantes, de bares, a gente tem visto aí uma evolução muito grande. E uma coisa muito bacana, as pessoas que vêm a Belo Horizonte e a Minas Gerais, quando respondem uma pesquisa, elas falam que querem voltar. É muito mais de 90% que quer regressar. Então, essa campanha do Vem Pra BH, uma campanha que foi idealizada pelos jornalistas Marden Mota e Luana Bastos, que hoje, inclusive, estão morando em Portugal, eles moram ali na região de Lisboa ou adjacências, porque eles são nômades digitais. Eles criaram esse projeto, que é um projeto que tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Belo Tour. E por que foi criado esse movimento? Na época da pandemia, a Belo Tour abriu um edital para as pessoas trazerem ideias de projetos que pudessem fomentar o turismo. Então, vários projetos foram criados e o Vem Pra BH foi um dos projetos que entrou dentro desta oportunidade. Então, essa edição é a quinta. Inclusive, o lançamento oficial vai ser realizado daqui a uma hora. Por isso é que você está aqui primeiro hoje, né, Cris? Exato, porque eu fui convidado para ser o host, eu que vou fazer a apresentação desse evento, que vai envolver a Secretaria de Turismo e de Cultura de Minas Gerais, a Belo Tour, todos os parceiros. Então, é um evento muito importante, representativo para o trade turístico. E nas quatro edições anteriores, o que eu achei muito interessante é que o projeto teve quatro formatações que geraram produtos diferenciados. Na primeira edição do Vem Pra BH, qual que foi a ideia dos jornalistas que criaram? A ideia foi trazer influenciadores da área de turismo. Esses influenciadores visitaram atrativos e roteiros em Belo Horizonte. E depois foi feita uma live onde... A gente chegou a entrevistar um deles aqui, aproveitando que estava aqui em Belo Horizonte por causa desse projeto. Eu esqueci o nome dele. Mas é que ele roda o mundo inteiro e ele estava aqui em Belo Horizonte. Estevam Pelo Mundo. Isso, exatamente. Ele veio aqui no Radiocast também. Exato, ele participou da edição número 3. Então, o objetivo da edição número 1 e número 3 do projeto foi justamente isso, trazer influenciadores como o Estevam Pelo Mundo, pessoas da área de gastronomia e também criaram roteiros, roteiro para casal, roteiro com família, com filhos, roteiro com animal. Isso é muito interessante, gente. É o turismo vivo, é o novo turismo, o turismo na era pós-pandemia, que eu até costumo falar nas palestras que é AC e DC, antes da Covid e depois da Covid. Porque tudo mudou, as coisas mudaram. Então, é muito interessante. Então, nesses dois, nesses projetos, no primeiro e no terceiro, os influenciadores visitaram os atrativos, foram produzidos vídeos dos atrativos de Belo Horizonte e gerou também um produto que está no site do Vem Pra BH, que é o vemprabh.com.br. É interessante a comunidade radioquestense depois pesquisar, porque nos três primeiros eventos, inclusive, tem e-books que estão disponibilizados para as pessoas. É uma oportunidade para as pessoas conhecerem os atrativos de Belo Horizonte, Fernanda. Tem muito Belo Horizonte. Eu também, não, que não conhecem. Que ainda não conhecem. Nós temos atrativos aqui que são espetaculares, vem gente do mundo inteiro para conhecer e, às vezes, as pessoas que estão na cidade não conhecem por completo. A Praça da Liberdade, legal, a Praça da Liberdade, muito bacana. Só que na Praça da Liberdade, dentro do Circuito Liberdade, existem 22 atrativos culturais. E a maioria deles é gratuita a entrada. E as pessoas não sabem que existe. Então, o Vem Pra BH também tem esse objetivo de fazer com que o Belo Horizonte conheça melhor. Na edição número 2 do Vem Pra BH, eles trouxeram, o Marden e a Luana convidaram jornalistas do Brasil para virem olhar, com o olhar do jornalista, o turismo na cidade. Então, eles fizeram o City Tour e ficaram impressionados. Foram no Museu Abílio Barreto, foram no Mirante do Mangabeiras, foram na Pampulha. E eles começaram a falar assim, gente, eu não imaginava que Belo Horizonte fosse essa cidade tão pujante no turismo, tão bacana, que a gente não consegue enxergar. Você falou de mudança do turismo pós pandemia. Mudou também aquele conceito que as pessoas tinham que Belo Horizonte era uma cidade para o turismo de evento, turismo de negócio. Ah, vão fazer um congresso, fazem Belo Horizonte. Parece que a cidade se limitava a isso e Belo Horizonte é muito maior que isso, não é, Cris? Muito maior. Inclusive, tem uma nomenclatura da OMT, que é até moderna, contemporânea, que chama Bleasure. Bleasure, que é a mistura de Business com Leisure, que é Negócios e Lazer. Quantas pessoas vêm para BH que aproveitam a cidade para fazer o combo do negócio e fica mais um ou dois dias para conhecer alguma coisa? Nós temos uma infinidade de produtos turísticos na cidade. E tem outra coisa também, né? Para o turista de fora também, o fato, por exemplo, da igreja, do complexo da Pampulha agora ter ganhado essa nomenclatura aí de patrimônio da humanidade pela Unesco, isso também fez toda a diferença, né? Favorece muito a divulgação em nível internacional da cidade. E assim, são vários aspectos que eles vão se somando. Por exemplo, o Expominas, ele era, pegando essa tendência sua aí, ele era um centro só de evento técnico-científico. Hoje o Expominas tem exposição, tem feira, tem grandes shows. Então a gente vê a cidade se movimentando em prol dessa cadeia produtiva do turismo. A Fernanda falou do título de patrimônio da humanidade para o complexo da Pampulha, tem o selo de cidade criativa da gastronomia, tem o tiro rápido, que você vai a Ouro Preto, você vai a Tiradentes, você vai aqui a Brumadinho, Iotinho aqui, Serra do Cipó, é tudo muito perto, muito próximo, com acesso muito facilitado, né Cris? Com certeza, esse é o conceito do circuito turístico, de você poder ir para uma cidade e favorecer ali duas ou três visitas, como daqui a pouco o Daniel Junqueira vai estar falando aqui da Serra de São José que perpassa cinco municípios, lá você tem o circuito trilha dos Inconfidentes. Então essa é a ideia, você visita uma cidade, mas pode ir na outra. É o caso aqui de BH, poucas pessoas, muitas pessoas vêm a BH, elas curtem BH, mas às vezes vão para Ouro Preto, vão para Congonhas, vão para Sabará, gente, Sabará tem igreja do primeiro período do Barroco, é... Você é de lá, né Antonelli? Não, não sou, mas... Ah, você tem uma turma que você conhece que é de lá? Tem muita gente que eu conheço que mora em Sabará. Então, é porque você é famoso lá, eu confundi aqui, o Antonelli é famoso, mais uma coisa que ele é famoso. Ele é famoso em várias cidades históricas mineiras. É porque eu sou de Pompéu, mas aí o pessoal confunde com o bairro Pompéu, lá de Sabará, entendeu? Ah, pode ser. Pois é, então o Vem Pra BH é uma iniciativa que tem esse objetivo. Então, no segundo, trouxeram os jornalistas, no quarto evento, na quarta edição, foram feitos quatro walking tours. O que é o walking tour? É quando você organiza um tour que tem um guia de turismo, aliás, gente, esse programa do glossário do turismo, a turma gostou, viu? Então, você tem um guia de turismo que leva nos lugares, inclusive eu fui host do Circuito da Pampulha. É, você esteve aqui falando dele, né? Fui com ônibus e etc. E agora chegou a quinta edição do Vem Pra BH. Então, a quinta edição, a estratégia foi também fazer o walking tours com quatro roteiros. Um roteiro, gastronomia, o outro, ecoturismo, o outro, cultura e o outro, fotografia. Dois roteiros foram feitos na semana passada e dois roteiros serão feitos nesse próximo final de semana. Então, vamos lá.